E aí galerinha beleza mais vindo aqui do GT5 Polícia Bom, vamos lá para mais uma patrulha da PM do Rio de Janeiro Bom, vamos lá para patrulhar aqui o interior com o batalhão de choque Hoje estamos com essa SW4 aí, bem bacana hein Bom, eu estou sem a farda do choque pessoal, estou usando a farda do BOP mesmo cara Todo camuflado aí ó, nova farda do BOP Só que estou com o colete preto aí velho Bom pessoal, já deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, confere a playlist Quem puder se tornar membro do canal, agradeço também Fazer parte aí da família Bom, estamos no nosso batalhão aqui no interior e vamos nessa cara BP choque reforçando o patrulhamento velho Ó, tem um S10 da força nacional aqui Já fizemos o vídeo também Ó lá, tem a motinha aqui do choque E as viaturas aqui do batalhão né velho S10, a Hilux aí, top hein Tem que ser né velho Aqui no interior tem que ser essas viaturas mesmo cara Tem que ser picape e SUV velho Bom, vamos nessa pessoal Já temos uma ocorrência aí Tem uma escolta américa pra fazer cara, vamos lá Já estou vendo a viatura ali Bora lá amigão Bora Escolta tranquila velho É pertinho aqui Eba Isso aí o trem ferrou agora Fica de olho velho É aqui no fundo Aqui na frente, beleza Mano, acho que o carro foi cagar velho Além da moita Enfim Vamos embora velho Dá um patrulhado aqui em S10 Shores Dá um apoio aí pras viaturas aqui de área né velho Tá, vamos nessa pessoal Acabando de receber uma informação aí do veículo roubado Veículo possui o rastreador, vamos tentar localizar velho 70% 75% 75% Vamos andar de cara com o veículo Não foi pra lá velho 73% Tá pra cá hein E se não for aquele jeepinho ali velho Simbora manos Isso aí Isso aí Nossa Oh louco Olha isso O maluco tá pensando que é bom velho Vamos ver se ele vai fugir Dispatch, temos um visual no perp em pursuit Tentar acertar logo esse pneu Toma Trouxa Jogar ele no costa Joga ele no costa Fugir na alma Hehehe Losta mano A mulher mó de boca sentada na frente de casa mano A abertura passou por cima velho Bom, tem duas viaturas aqui no apoio, velho. Vou tentar interceptar ele aqui, velho. Manobra beat. Nice, perfeito, velho. Desce, desce, desce. Fuxando, velho. Puta, tem que ter o veículo aqui de cima, velho. Beleza, velho. Veículo recuperado aí. Caraca, bela manobra beat, velho. Tá na mão. Opa, caraca, mano. Putz, mano. Eu dei o tapa sem querer, velho. Eu apertei o botão de prender, velho. Putz, mano. Eu dei o tapa sem querer, velho. Tá, solicitou o resgate aqui, velho. Beleza, velho. Aguarda a chegada do resgate aí. Ele devia só tomar um soco, né, mano. Deixa eles reanimar o cara aí, que a gente... Solicita a viatura pra conduzir, né, velho. Já chegou, inclusive. Come on, let's go. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido. Esse carro só tá bonito. Esse carro só tá bonito. Esse vai ser difícil. Mentira, mano. O cara só tomou um murro, velho. Que diablos! Ah, bom. Pensei, velho. O cara só tomou um sucão, velho. Can't wait till my shift is over. Deixa eu ver se agora funciona, velho. Ah, ele vai na ambulância, parece, velho. Beleza, a gente vai escoltando ele. Deixa eu ver se ele vai entrar mesmo. Não. É, mano, para aí, velho, velho, velho. Polícia! Para aí, velho, velho, velho. O cara tá algemado, velho. Vamos matar alguns assholes, velho, velho. Ah, agora funcionou, mano. Vai vir dar uns bolts, velho, nos comandos. Assistência requerida em... Alamo-Sea. Pronto. Agora sim a viatura vai conduzir e a viatura vai voltar para o patrulhamento, velho. O que está acontecendo? Podeudorar, velho, velho? O que." Tô indo, velho, velho, velho?" No começo também, você deve morrer e tr узна com o patrulhammer. Cidadãos reportam uma distúrbio em Grande Sonora Desert Nossa, nessa hora do dia o jogo fica muito lindo, cara Porra do Sol, não é isso? Bom, pessoal, então é isso aí, quem puder se tornar membro do canal agradecem, velho É baratinho, mano Se vocês continuarem dando força aí pro canal crescer, né, velho Sequestro, velho Código 3 Nossa, já estão perseguindo o veículo Vamo lá, velho Um sequestro de enredamento, pessoal Deixa eu ver... Eu vou seguir reto, cara Deixa eu desligar a sirena, velho Só de highlight mesmo Vem com uma ideia de cara cozido de vida daqui a pouco, velho Eu vou pra essa estrada secundária mesmo? Tá, vamo pra essa outra É por aqui... Nossa, o cara já tá perto da freeway, velho Vamo lá, velho Tentar interceptar esse veículo aí, pessoal Sequestro de enredamento Peraí... 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 Marca aqui no mapa pra eu saber mais ou menos onde ele tá Nossa, o cara tá ali por baixo, velho Beleza Vou achar um lugarzinho pra descer aqui, velho Ali, ó, tô vendo as viaturas na cola já, velho Pior que não dá nem pra pedir apoiar ele ainda, velho Tá, eu já vi a viatura ali Viatura não, os cara tão com a van Parece que é a van da perícia, mano Tá, não foi uma boa ideia eu vou cortar a caminha por aqui, mano Vamo pra cá, vai Ó lá, vamo, tá no visual já, velho Vamos lá, vamo Olha lá, vamo Vamos lá Vamos lá Lua Lua Tobe Que isso é rato Eu não tenho tanto Já era, já era. Acontece para o céu, amigo! Eu não acho que isso, amigo! E aí, mano, até a viatura da Civil é preparada para o terreno, né, mano? Reino Dust aí. Terriozinho, né, véi? Vambora, mano! Vamos! Passar de frente aqui no quartel dos bombeiros. Fazer uma abordagem aqui, véi. Dar um confere aqui nesse hotelzinho abandonado. Pega, gato! Vai, gato! Não, o tamanho do rato que passou ali, véi. Dar um velho aqui, asshole! Nossa, mano, só tem uns drogados aqui, véi. Fazer uma abordagem aqui nesses caras, véi. Show-me suas mãos! Save-se-se! Vira de costa, cara, vai! Dá sua identidade aí, véi. Pupila tá dilatada. Thank you. Handwatch. Consultação de vídeo de passagem, né, véi? Não. Tá com a carteira vencida, mas não tá dirigindo de boa, véi. Senta aí, cara. Beleza. E você, mano? Você tá com o cara que tá traficando aqui, hein? Bruce Dixon. Consultação de vídeo de passagem, né, véi? Hum... Tudo de boa, isso. Beleza, véi. Senta aí. E você, cara? Kiflum. Thank you. Alex Cooper. Central, puxa um rumo e eu golfei, por gentileza. Alex Cooper. Olha aí, foragido, mano. Oh, beleza, hein? Sai, mano. Sai da frente, por vila, é opção. Beleza, mano. Vira de costa aí, véi. Casa caiu, hein? Bora. Isso aqui a gente vai conduzir, pessoal. Divido foragido aí, ó. Tava usando droga aqui com os outros. Vai votar pra cadeia, mano. Tá, vamo pôr ele na viatura e a gente termina de verificar o prédio aqui, mano. Isso aí, véi. Patrulhamento ostensivo, ó. Consegui machar um foragido da justiça aí, véi. Muito bom. Entrei, véi. Beleza, véi. Fazer só uma busca rapidinho aqui embaixo. Acho que aqui vai estar tudo fechado, né, véi. Beleza, tem que coibir o tráfico aqui na região, né, véi. Vamo dar uma olhada pra cá. Tem entrada aqui, hein. Na nossa área, não, véi. Beleza, véi. Tá de boas aqui. Era só aqueles indivíduos mesmo. Foi isso, mano. Já apareceu outro aqui, véi. Deu de tu surgiu pro canal, véi. Parou, é, mano. Vai. Paga esse base AD. Da sua edicidade aí, véi. Da sua edicidade aí, véi. Branco com lente. Vou consultar aqui se ele quer passagem. Não, tô de boas. Beleza, véi. Tava usando baseadinha, né, cara. Vou usar um teste de droga aqui. É bom que se tiver um viciado a gente já leva junto também, né, véi. Negativo. Beleza, véi. Senta aí, cara. Vai, mano. Você levanta aí, véi. Levanta. Fazer um teste de droga nele aqui. Negativo. Beleza, mano. Vai embora, vai. Vai embora. Levanta aí, cara. Isso aqui vai dar positivo, véi. O cara tá com o rosto pálido aí. Boa. Seguinte, mano. Levanta aí, véi. Levanta. Levanta e vai embora, vai. Vaza daqui, véi. Quero te ver aqui não, hein. Vaza aí. Você vira de costa, mano. Boa, pessoal. Aprendemos um foragido e um viciado aqui, né, véi. Vamos conduzir dois aí pro DP. Bom pessoal. É isso aí, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Até a próxima vez, valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.